Item 24, processo 48.500, 62.28.2011.60. Pedidos interpostos pela energética SWAP-2, limitada, de reconhecimento de casos fortuito ou força maior, a justificar o atraso da entrada em operação comercial da usina termoelétrica SWAP-2, de afastamento da exigência de aporte de garantias financeiras perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e de afastamento da obrigatoriedade de reconstituição de lastra para garantir os correspondentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Em 17 de novembro de 2011... Vou esperar abrir ali o... Em 17 de novembro de 2011, a energética SWAP-2 SA, ao apontar o atraso da Chessio na implantação da subestação SWAP-2, ponto previsto para a conexão da usina termoelétrica SWAP-2 ao sistema interligado, informou que, diante do atraso nas instalações de transmissão, apesar de a termoelétrica estar 98,39% concluída, afigura-se inviável sua entrada em operação comercial em 1º de janeiro de 2012, data de início de suprimento prevista no CCAR celebrado no leilão a menos 5 de 2007. Ressaltou que a subestação SWAP-2 só deverá entrar em operação comercial em 31 de março de 2012, mais de um ano depois da data prevista no contrato de concessão de transmissão nº 6 de 2009. Comunicou que, em decorrência da impossibilidade de entrar em operação comercial da termoelétrica SWAP-2 em 1º de janeiro de 2012, a garantia física desta usina passou a ser desconsiderada, gerando para a empreendedora a obrigação de aportar garantias financeiras na CCE para os 4 meses antes do início de vigência dos seus CCARs, e pleiteou altera a atribuição de efeito expensivo para afastar de imediato a cobrança de aporte de garantias pela CCE, a não incidência de penalidades pelo não aporte das referidas garantias e pelo atraso na entrada em operação comercial da termoelétrica SWAP-2, o reconhecimento discudente de responsabilidade da energética SWAP-2 pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina, e o recebimento da receita de venda dos CCARs a partir de 1º de janeiro de 2012, sem a correspondente recomposição de lastro ou, subsidiariamente, a postergação da data de início de suprimento prevista nos CCARs, sem o recebimento de receita. Mediante o despacho 4616 de 2011, o diretor-geral da ANEL não conheceu do pedido de atribuição de efeito expensivo formulado pela energética SWAP-2. Por meio do Memorando 261 de 2011, consultei a SFG sobre o estágio de implantação da substação SWAP-2 e questionei se a termoelétrica estaria apta para a entrada em operação comercial em 1º de janeiro de 2012. Em resposta, a SFG informou que, de fato, a substação SWAP-2 somente deve ser concluída em 31 de março de 2012, e, consequente constatada em campo nos dias 12 e 13 de dezembro de 2011, a termoelétrica SWAP-2 foi concluída, mas, em relação ao seu sistema de transmissão de interesse restrito, faltava a montagem de duas torres e o cabeamento das fases dos dois circuitos da linha, motivo pelo qual não seria possível atestar que a usina estaria apta a entrar em operação comercial em 1º de janeiro de 2012. Em 20 de dezembro de 2011, foi proferida em ação movida pela energética SWAP-2, decisão liminar mediante a qual o juízo federal da 22ª vara do Distrito Federal determinou a suspensão da cobrança do montante de aproximadamente R$ 15 milhões ou de qualquer outra quantia a título de aporte de garantia financeira, de penalidades pelo seu não aporte e do processo administrativo de desligamento por descumprimento de obrigação da CCE. Em 13 de janeiro de 2012, a energética SWAP-2 informou que a linha de transmissão de interesse restrito da termoelétrica foi concluída, o que foi corroborado pela SFG. É o relatório. Procuradoria. Corroborar a informação que consta do voto, do relatório, então somente destacar que a avaliação do magistrado quanto à urgência do caso, segundo o consta do próprio dispositivo, requereria a imediata apreciação do processo administrativo pela diretoria colegiada, em especial quanto ao reconhecimento ou não das razões de força maior, caso fortuito e força maior, motivo que pela urgência da apreciação foi concedida a eliminar, de forma que não impede a apreciação do presente processo nessa sessão. Pelo contrário, reforça a sua apreciação e a sua necessidade de apreciação pelo colegiado. No que tange o mérito, já é de conhecimento desse colegiado a posição reiterada da Procuradoria quanto à possibilidade de aplicação das cláusulas de caso fortuito e força maior, em especial a cláusula 13.11 do CCAR, quando demonstrado o evento de caso fortuito e força maior, com a possibilidade de suspensão dos CCAR e afastamento dos ônus inerentes à resolução 65. Não havendo uma consulta específica nos autos, reitero tão somente a linha da interpretação já de conhecimento desse colegiado. O presente caso se assemelha ao decidido por meio do despacho 450 de 2011, precedente relativo ao H. Dardanelos, a qual, apesar de apta a entrar em operação comercial, estava impossibilitada de escoar a energia em virtude de a empresa brasileira de transmissão de energia SA não ter concluído a tempo a linha de transmissão Juína-Brasnorte. Naquele precedente, a diretoria, em linha com o voto do relator, o diretor André Peptoni, ponderou que, apesar de inconteste a excludente de responsabilidade do gerador pelo atraso na entrada em operação comercial da usina, não seria razoável alocar todos os efeitos do atraso da transmissão às concessionárias de distribuição e aos seus consumidores, pois se a energética Águas da Pedra não deu causa ao evento, menos ainda o fizeram as concessionárias de distribuição e os seus consumidores. Prevaleceu, pois, o entendimento de que a distribuidora não pode ser compelida a efetuar contraprestação sem perceber a respectiva e antecedente prestação. Nesse sentido, concluiu a diretoria não ser possível o recebimento integral das receitas originárias do CCAR sem a obrigação de recomposição do laço por parte da energética Águas da Pedra, motivo pelo qual, no despacho 450 de 2011, facultou a energética Águas da Pedra invocar a existência de fato excludente de responsabilidade com a finalidade de sobrestar os efeitos comerciais e as sanções administrativas oriundas dos CCAR originados da venda de energia proveniente da UHE Dardanelos ou receber a receita prevista nos CCARs mediante a recomposição de lastro sem a incidência dos limites de repasse estabelecidos na Resolução Normativa 165 de 2005. O despacho 450 de 2011 foi ainda complementado pelo despacho 2621 de 2011, esse da Relatoria do Dr. Romeu, a fim de determinar o afastamento até a entrada em operação comercial da usina da obrigação de aporte de garantias financeiras perante a CCAR. Na espécie, verifica-se a partir dos relatórios de andamento e da fiscalização em campo conduzida pela SFG que a termoelétrica SWAP-2 está inteiramente apta a entrar em operação comercial, o que somente não foi feito até a presente data em função de a substação SWAP-2 não ter sido concluída. Observa-se, contudo, que em vez de ter ocorrido em 1º de janeiro de 2012, conforme previsto no ato de outorga e nos CCARs celebrados pela Energética SWAP-2, a conclusão na íntegra da UTE SWAP-2 só foi alcançada em 13 de janeiro de 2012, conforme atestado pela Superintendência de Fiscalização de Sede de Geração. Entre 1º e 13 de janeiro de 2012, houve atraso da própria Energética SWAP-2 na conclusão do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito do Empreendimento, o que, conforme é ressaltado pela SFG, não pode ser atribuído ao atraso na implantação da substação SWAP-2 e, portanto, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade. Com efeito, embora a semelhança entre os casos imponha em respeito aos princípios administrativos da isonomia e da impessoalidade, decisões também semelhantes, solução nos mesmos moldes da alcançada no caso da UHE Dardanelos deve ser adotada na espécie com a ressalva de que, entre 1º e 13 de janeiro de 2012, o CCAR correspondente ao TES SWAP-2 deve ser executado e contabilizado, de maneira que a Energética SWAP-2 deverá constituir lastro de venda de energia elétrica para o referido período. Para o período posterior a 13 de janeiro de 2012, cumpre adotar solução idêntica à do caso da UHE Dardanelos, facultando-se à Energética SWAP-2, suspender, até a data de entrada em operação comercial da substação SWAP-2, a execução dos CCARs celebrados no Leilão A-100 de 2007, hipótese em que não haverá obrigação de recomposição de lastro e, por outro lado, não será devida pela distribuidora a receita correspondente, ou efetuar a recomposição de lastro com o correspondente pagamento pela distribuidora da receita fixada no CCAR, sem a incidência dos limites de repasse previstos no artigo 3º da Resolução Normativa 165-2005. Também em consonância com o precedente da UHE Dardanelos, a CCE, até a entrada em operação comercial da substação SWAP-2 e, consequentemente, da termoelétrica SWAP-2, deverá considerar, no horizonte de cálculo das correspondentes garantias financeiras, apenas a parcela referente ao último mês contabilizado, sendo afastada, portanto, a necessidade de serem aportadas pelo agente garantias financeiras para o mês em curso e os quatro meses subsequentes referentes aos montantes da garantia física da usina comprometidos com o contrato de venda. do exposto e considerando que consta do processo 48500-062-28 de 2011 e do voto condutor do despacho 450 de 2011, cujas razões eu aqui passam a integrar esse voto, voto por indeferir o pedido de recebimento integral a partir de 1º de janeiro de 2012 da receita urina do CCAR celebrados no leilão A-1 de 2007, sem a correspondente recomposição de lastro, declarar que para o período compreendido entre 1º e 13 de janeiro de 2012, os CCARs referentes à UTE SWAP-2 celebrados no leilão A-1 de 2007 devem ser executados e contabilizados, abrir o prazo de 10 dias para que a energética SWAP-2 manifeste sua eventual opção de suspender, a partir de 14 de janeiro de 2012 e até a data de entrada em operação comercial da subestação SWAP-2, a execução dos CCARs referentes à termoelétrica SWAP-2 celebrados no leilão A-1 de 2007, hipótese em que não haverá obrigação de recomposição de lastro, e por outro lado, não será devida pela distribuidora a receita correspondente. Estabelecer que, na hipótese de não manifestar seu interesse em suspender a execução dos CCARs celebrados no leilão A-1 de 2007, conforme facultado no item 3, a energética SWAP-2, promovendo a recomposição de lastro de maneira a dar cumprimento aos CCARs, perceberá a receita neles prevista, sem incidência dos limites de repassos previstos no art. 3º da Resolução Normativa, 1,65 de 2005, e determinar que a CCE, até a entrada em operação comercial da subestação SWAP-2 e, consequentemente, da termoelétrica SWAP-2, considere no horizonte de cálculo das correspondentes garantias financeiras apenas a parcela referente ao último mês contabilizado, sem a necessidade de serem aportadas garantias financeiras para o mês em curso e os quatro meses subsequentes referentes aos montantes de garantia física da usina comprometidos com o contrato de venda. É o voto. Ok, discussão? Eu acho que, tecnicamente, está perfeita a colocação do voto, até a questão da separação do 1º a 13 de janeiro. Agora, como está dando a alternativa para o agente, como no mesmo modo nós fizemos em Dardanelos, dele abrir mão do CCAR, ou então, querendo executar o contrato, adquirir o lastro, quer dizer, o 1º a 13 de janeiro, para mim, como a gente está em uma situação absolutamente excepcional de situação de suprimento de energia no país, sobre a contratação de distribuidora, exatamente agora, esse vai ser o período de janeiro a março, de reservatórios mais cheios ainda, ou seja, não tem nenhum problema de segurança, que se tivesse, tinha que acelerar a subestação, que não era o problema dele, que a usina está pronta. É que se ele optar, por exemplo, por suspender o CCAR, para não ficar esse negócio de 1º a 13 de janeiro, compra lastro, de partir de 14 de janeiro, suspende o CCAR. Suspender o CCAR desde 1º de janeiro até a data de entrada, que acho que, por esse outro motivo, eu não sei se seria possível isso. É possível. Até para o consumidor é melhor o resultado, porque, nesse caso, em relação a 1º a 13 de janeiro, vai ter a aplicação da 6.5. Então, o consumidor vai ver PLD mais 10, certamente, porque o PLD certamente está abaixo do valor do CCAR. E caso a gente reconheça a suspensão do contrato desde o dia 1º, isso dá exposição voluntária para distribuidora, o consumidor vai enxergar a PLD. Então, o resultado é favorável. Aí é uma questão de... eu não tenho oposição a fazer, não. Posso até ajustar o voto, para dizer que, diante das peculiaridades do caso concreto... Se ele decidir por suspender, suspenda tudo. Se vai comprar o lastro e manter o contrato, compra para tudo. Não sei se vocês têm. Não quebrar em 13 de janeiro. A princípio, o que motivaria isso seria a situação conjuntural, o preço baixo do mercado. Excepcional, quem está tendo uma situação que é favorável ao consumidor... Não resta dúvida que razão só assiste a partir do dia 13, quando as instalações estariam aptas na transgeração e não tinha substração. E também é importante ressaltar aqui que esse caso guarda grande semelhança com o que foi apreciado aqui no dia 13 de dezembro de 2011, da UTE Palmeiras de Goiás, onde travou-se aqui na fase de discussões um embate similar a esse, mas, diante de não ter sido formalizado o pleito pelo agente, à época não se chegou a esse encaminhamento decisivo. Entretanto, recebi aqui os agentes no início de janeiro, que, inclusive, formulou já o pleito, acho que foi endereçado ao diretor-geral, acredito que a carta já esteja tramitando aqui, provavelmente na superintendência econômica, na SEM, em pleitos similar a esse, em que as instalações estão prontas, e devido a problemas lá da SELG, que tem a obrigação de, a competência para construir a subestação, a subestação não está pronta e não se há nenhum horizonte de quando será disponibilizada essa subestação. Aí, a sugestão, doutor Nelson, não seria uma terceira alternativa, seria só agregar esse período de 1º a dia 13 naquela opção que ele tem, ou de suspender o CCAR, ou de honrá-lo e receber o CCAR. Não é ele ter uma terceira alternativa de tratar esse dia, ele trata em bloco. Na verdade, é só se ele optar por abrir mão do CCAR, para não ficar esse negócio de 1º a 3º, depois suspende, já que, nesse momento, constitucionalmente é mais interessante para todo mundo, suspende dia 1º de janeiro. Não, a ideia é excelente, até para facilitar a operacionalização. Isso, porque fica uma complicação. Só não sei se a gente agride muito o direito a questões regulatórias no período de 1º a 13 de janeiro. Aqui, doutor André, o pedido foi formulado para que houvesse a suspensão de todo o contrato, ou então recebimento de receita, na verdade, o pedido foi recebimento de receita sem aporte de lastro, e subziariamente suspensão do contrato. Então, isso é o que foi pedido. A contraparte é a distribuidora, para ela é neutro se a gente reconhece a exposição voluntária. Depois, o consumidor. E para ele, é benéfica a solução. Então, é uma solução que, como o doutor Nelson mencionou, ela é benéfica para todo mundo. É conjunturalmente, né? Ela é benéfica para todo mundo, é verdade. Isso eu vou pontuar nesse acréscimo, que eu vou fazer o voto, para refletir esse ponto do doutor Nelson, que conjunturalmente essa decisão é possível. Em situação normal, ele teria que cumprir o 1º a 13 e a opção ficaria para o período subsequente. Poderíamos ter problema disso, de segurança mesmo, de tudo. Então, não veja que problema jurídico não, porque não tem ninguém afetado, pelo contrário, a decisão é que favorece todo mundo. É melhor para o agente, porque se ele tiver que comprar esses 13 dias, dificilmente vai comprar abaixo de PLD mais 10. Então, ele vai assumir a diferença entre o que ele pagou e PLD mais 10. Se ele pagar maior, que é o que a gente presume que vai acontecer. E para o consumidor é melhor que ele não pague esse 10% de ágeis, ele não percebe isso na receita. Então, sobre o ângulo econômico, é sem dúvida a melhor decisão. Eu ajusto aqui o voto e reflito dessa maneira. Até porque a vida fica facilitada, estamos tratando de um período já passado. Já passado, é. Fica fácil. Não, exatamente, não tem mais essa complicação. Por isso que eu... Doutor, meu, só é importante lembrar que é um período passado, mas que os contratos só vão ser celebrados no final de fevereiro. Para não parecer que a gente está em mora, né? Não, não é o caso. Não, não, é perfeito. Eu digo passado, porque aí já dá para mensurar que esse impacto, como você falou, é seguro, que será dessa forma. Risco nenhum existe. A avaliação ficou muito mais fácil. Até, Abutor, meu, eu queria ter trazido... Eu cheguei a pautar esse caso na última reunião do mês, mas a gente não tinha a confirmação ainda da data de entrada da instalação e transmissão. Ela estava prevista para 28 de dezembro. Então, por conta dessa falta de confirmação é que eu tirei. E acaba que teve esse efeito benéfico de a gente poder fazer um pouco de engenharia de obra feita. Há tempo de decidir, né? Ok. Então, em votação... Voto com o Raul. Então, fica essa proposta ajustando isso aí. A partir de janeiro, é a suspensão. Voto também com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria ainda decidiu, por indeferir o pedido de recebimento integral, por meio de janeiro de 2012, da receita oriunda dos contratos de conversação de energia no ambiente regulado, celebrado no leilão a menos 100, 2007, sem a correspondente recomposição do lastro. Declaro que, por período cumprimento de 1º e 13, a CIE referente ao acesso ao trabalho do leilão deve ser executado e contabilizado, caso ele faça a opção, aí você ajusta lá, né? Se ele fizer uma opção por comprar lastro durante todo o período também e executar. Então, esse período também seria incluído, né? O que eu vou só fazer uma decisão, Antônio Nelson, é porque se ele optar por comprar lastro, ele vai comprar para o período inteiro. Inteiro, isso. A diferença é que para 1º a 13, vai aplicar 1º a 5º. Para o período posterior a 13, não aplica nada. Perfeito. Não aplica 1º a 5º. Perfeito. E abrir um prazo, então, de 10 dias para a energia de caçoar, manifesta a eventual opção suspender, né? Aí seria, então, desde 1º de janeiro, né? Até a data de operação comercial, a execução do CCAR, referente ao SWAP 2, se estabeleceu ao menos em 2007, pode ser que não haverá obrigação de recomposição de lastro. E, por outro lado, não será devida para o distribuidor a receita correspondente. Estabelecer que, na hipótese de não manifestar seu interesse, suspender a execução do CCAR, conforme ocultado no item 3, a energética SWAP, promovendo a recomposição de lastro, de maneira da cumprimento do CCAR, perceberá a receita, neles previstas, sem incidência dos limites de repasse no artigo 3º da ação 165. Isso aí acho que não muda nada, né? Determinar que o CCAR, até entrando em operação comercial da substação SWAP 2, e, consequentemente, da UTR SWAP 2, considera uma visão de cálculo correspondente de garantias financeiras apenas a parcela referente ao último mês contabilizada, sem a necessidade de serem aportadas garantias financeiras para o mês em curso, os 4 meses subsequentes, referentes aos montantes de garantia física da usina, comprometido com o contrato de venda. Então, vamos lá.